Carlos Alberto Gouveia Silveira Júnior, de 33 anos, ficou foragido por quase dois meses. No último dia 15, ele foi preso. As imagens de uma câmera de segurança mostram uma das filhas correndo pela rua pedindo socorro. Logo em seguida, ele aparece segurando a mulher pelo pescoço. Depois, já na porta da casa de um vizinho, ele puxa a ex-companheira pelos cabelos e até saca uma arma. As agressões só pararam quando a polícia militar chegou. Assim que o autor viu a chegada da polícia militar, ele soltou a vítima. Aí nisso ela conseguiu correr e ele fugiu pulando o muro e pulando os telhados da vizinhança. As agressões aconteceram logo depois que Carlos Alberto Gouveia recebeu do oficial de justiça uma intimação de medida protetiva. A ex-companheira já havia procurado a polícia no final do ano passado, quando resolveu se separar e passou a ser ameaçada por ele. Ele não entende que o que ele fez realmente foi um crime. Ele admite que ele realmente xingava, que ele ameaçava essa vítima. Ele admite que ele foi no local, na data, não diz que foi para matar a vítima. Alega que era um simulacro. E ele acha que tudo se justifica. Ele tenta o tempo inteiro desqualificar e não ver com seriedade a gravidade das condutas praticadas até mesmo na frente das filhas, as três filhas menores de idade. Além de ameaçar a mulher outras vezes, ele já tem passagem por tráfico de drogas e poste legal de armas. Foi autuado por tentativa de feminicídio, descumprimento de medida protetiva e roubo do celular da ex-companheira. A polícia teme que se ele for solto, volte a atacar a ex-mulher. Posteriormente, ele ainda continuou ameaçando a vítima, dizendo que cadeia para ele era fofo e que ele iria terminar o que ele tinha começado. Em todo momento, ele afirmava que ele iria matar a companheira e depois se mataria, que os filhos ficariam órfãos. É uma vítima extremamente atemorizada, a família fragilizada diante da situação. A vítima está escondida desde que o fato aconteceu e nós temos receio, porque nada demove da ideia de que ela é a culpada da vida dele estar como está.